É, minha rapaziada, essa véspera de decisão, essa véspera de confronto contra o Flamengo nas quartas de final da Copa do Brasil vem sendo, podemos dizer assim, bem quente. Já teve a informação do desfalque do Pablo, não vai estar presente. Teve a situação do Fernandinho, viajou, não viajou, acabou que veio para o Rio de Janeiro. E existe a possibilidade até de começar o jogo, a gente não sabe. Tenho certeza que o Filipão vai guardar a escalação a sete chaves. O máximo que ele conseguir, e agora também tem a situação da mudança de esquema tático, né? Será que vai ser um Atlético com três zagueiros? A Munique trouxe essa informação que existe uma possibilidade, obviamente. Como ela tem muita credibilidade, a gente vai repercutir taticamente em cima disso. É uma boa o Atlético jogar com três zagueiros? Não é uma boa o Atlético jogar com três zagueiros? Eu acho que tem muita gente ainda traumatizada do período Valentim. Ainda tem muita gente traumatizada daquele jogo lá na Bolívia contra o The Strongest. Mas eu acho que existem alguns caminhos para a gente seguir se a escolha for três zagueiros. Seria uma escolha? Acho que não. Mas nada é perfeito e nada é 100% errado. A gente consegue analisar os pontos positivos e os pontos negativos. Vou mandar um salve para os patrocinadores, KTO, Evolução Pisos e United Gym. E vamos partir para o nosso campinho, para onde a gente troca ideia e fala bastante sobre tática. Aqui a gente vê os dois times mais ou menos posicionados. O Flamengo com esse losango desde que o Dorival Júnior chegou. E o Atlético escalado num 5-2-3, podemos dizer assim. Uma formação que muita gente pode até achar que é um 3-4-3. Enfim, vamos começar conversando. Começar falando de um Atlético na fase defensiva. Esqueci de botar o nome aqui dos atacantes Flamengo, Gabi e Pedro. O que esperar do Atlético numa fase defensiva? Primeiro de tudo, você baixa os volantes aqui. Pá, pá, pá. Tenta reduzir o espaço. Flamengo é um time que a gente sabe que joga muito por dentro. Recua os extremos para cá. Recua o extremo para cá. E o Terence vai ficar mais ou menos assim. O Atlético se defende assim. Flamengo, Everton Ribeiro por aqui. João Gomes por aqui. Felipe Luiz sobe e vai buscar as costas do Canob. Rodinez sobe e busca as costas do Coelho. Thiago Maia por aqui. Davi Luiz por aqui. Léo Pereira por aqui. O jogo eu acho que vai acontecer muito nesse espaço de campo, que é o campo de defesa do Atlético. É natural que o Flamengo tenha mais posse de bola, sabe? E muita gente vem falando. Ah, mas se o Atlético jogar com três zagueiros vai se proteger melhor. Eu tenho algumas questões a serem levadas em consideração. Primeiro, sei lá, supondo. O Atlético baixou as linhas para esperar o Flamengo. Saída de bola aqui. Vamos fazer uma saída de bola bem apoiada com bastante jogador do Flamengo. Terence mais à frente. Canob sobe. Coelho sobe. O Santos sai aqui com o Davi Luiz. O Terence vem para pressionar. Na desvantagem numérica, óbvio. O Flamengo chega com facilidade até o meio campo. Se esses jogadores subiram, já são menos de três jogadores. Mas beleza, os dois pontos se acompanham rápido. O Terence não vai ter muito o que fazer defensivamente mesmo. Vai e chega e pressiona. O jogador do Flamengo já vai estar aqui. Quando o jogador do Flamengo conseguir chegar mais para cá e trazer essa bola para o campo de ataque, ele vai botar a bola numa zona de perigo. Vamos delimitar essa zona de perigo? Que é isso aqui. Vou botar até em vermelho. A zona de perigo do Flamengo é esse aqui. Esse último terço, basicamente. Onde o Flamengo vai ter a última linha do Atlético sendo atacado por, no mínimo, cinco jogadores. A Rasqueira sempre vai buscar as costas do volante. Então, Gabi e Pedro e os dois laterais externos vão ser esses caras atacando a última linha. E por que o Atlético escolhe jogar com uma linha de cinco para ter igualdade numérica? Supondo. Vou botar o Thiago Eliana aqui como se fosse um atacante. O que isso ia gerar? O que isso ia gerar? Você tem alguma noção? Isso ia gerar a superioridade numérica do Flamengo. Então, algum jogador sempre estaria livre. Se não é o Rasqueira. O Nico vem marcar o Rasqueira. É o Gabi. Se não, é o Pedro. Então, certeza absoluta que o Filipão está buscando essa igualdade numérica no último terço do campo. Sabe? Não é que ninguém tenha espaço. É para que ninguém tenha... Para todo mundo tenha um encaixe bem definido. Sabe? Supondo aqui. Vou pegar aqui, ó. Um balãozinho para a gente definir bem os encaixes. Tiago Eliana fica numa zona mais central com o da Rascaeta? Pode ser. Ou você pode ter o Pedro aqui numa zona mais central com o da Rascaeta caindo pelo lado. Pode ser também, variando bastante com o Gabi. Pode ser. Então, eu vou supor aqui. Pedro Henrique, Gabi. Nico, o da Rascaeta. Sabe? Aqui você já tem três encaixes bem definidos. Canóbio, Felipe e Luiz. Abner, Rodinei. Por que eu não botei Rodinei e Cuidio? Porque eu acho que se a gente optar pelo esquema de três zagueiros, vai ser esse confronto aqui muito direto. Eric, Noé, Everton, Ribeiro. Teranjo no Thiago Maia. Ai, caralho. Teranjo no Thiago Maia. E o Cuidio vai ficar preparado para ser o cara do contra-ataque. Preparado para tirar o Atlético lá de trás, sabe? O Gomorra no João Gomes. Então, acho que vai ser muito por aí. O Kelvin vai estar protegendo esse corredor. Porque tem muita chance, por exemplo, do Felipe Luiz receber essa bola, do Gabi se aproximar, do João Gomes se aproximar. E construir muita coisa por ali, sabe? O Flamengo vai se movimentar buscando exatamente essa superioridade numérica nessa zona de perigo que a gente demarcou. É um time de muita movimentação. Como eu já tinha falado ontem para vocês, acho que a linha defensiva do Atlético precisa ser extremamente bem coordenada. Se um desses caras aqui, sei lá, o Pedro saiu para buscar, o Thiago Heleno sai com o Pedro, ele gera espaço que qualquer um pode fazer o facão. Então, é aquela brincadeira que todo mundo tem que andar acorrentado. É basicamente o que tem que acontecer nessa linha defensiva. Os rolantes vão precisar ter muito pulmão, muito pulmão para fazer essa proteção de ar aqui. E os jogadores de frente, eles vão precisar, cara, ter velocidade o máximo possível. Sei que não é caso do Terange, mas o Canóbio, quando partir no contra-ataque, o Coelho já tem que estar no contra-ataque. O Flamengo é um time que corre bem para trás, sabe? O Flamengo é um time que tem uma transição defensiva interessante. Eu acho que a gente vai ficar muito pouco em fase ofensiva. Então, eu acho que o contexto dos contra-ataques vão ser muito esse 3 contra 3, sabe? O Felipe Luiz também atrapalhando a vida do Canóbio, já que é um lateral menos ofensivo que o Rodinei, o que acaba gerando espaço maior desse lado. Rodinei apoia muito, Everton Ribeiro apoia muito. Então, sei lá, estou opondo. O Abner pressionou, recuperou a bola do Rodinei. Já busca esse passe na paralela aqui para o Coelho, que eu acho que vai ser o nosso principal caminho. Aí, o Coelho pode buscar a jogada individual da finalização, pode buscar o Terence, pode buscar o próprio Canóbio. Lembrando que, assim, eu não abriria a mão do Terence de jeito, maneira. Acho que é o nosso jogador mais decisivo, vai estar numa posição um pouquinho diferente. Acho que algumas vezes a gente pode ver até Coelho buscando esse espaço entre o zagueiro e o lateral. Canóbio buscando esse espaço entre o zagueiro e o lateral. E os alas gerando amplitude, sabe? Indo quase para um 3-5-2. Ia ser curioso. É que eu repito, assim, eu acho que a gente vai estar muito pouco em fase ofensiva, sabe? Acho que a gente vai estar muito pouco mesmo. Acho que o Flamengo vai ser esse time que vai ter mais a bola, que vai atacar mais. E o Atlético, ele precisa ser... O Atlético, ele precisa ser inteligente. Os encaixes na saída de bola do Atlético, acho que vão ser muito por aqui mesmo. Acho que ele está numa faixa central. Pedro por aqui, Gabi por aqui. Então, o Nico vai encarar direto o Gabi. O Pedro Henrique vai encarar direto o Pedro. A pressão do Flamengo vem dando muito certo. Então, que a gente tome cuidado para não sofrer nenhum tipo de roubada de bola no nosso campo de defesa. E ver se essa linha consegue quebrar a pressão mais rápido possível com o Eric e o Gumouro. Até com o Terence baixando mais um pouco, sabe? Então, assim, acho que a gente tem algumas ferramentas para jogar nesse esquema de 3 zagueiros. Acho que é um jogo que nos permite jogar no esquema de 3 zagueiros para nos gerar inferioridade numérica. Eu acho que você ganha um pouquinho mais de mobilidade com a liberdade para Kelvin, para Abner, Cuidio e Canobi. Acho que são 4 jogadores que vão atacar esse espaço mais rápido possível, sabe? E, assim, enxergo no Cuidio e no Terence nossas principais esperanças. Todo mundo vai lembrar que o Filipão ganhou o Penta jogando com os 3 zagueiros, o Atlético é campeão brasileiro jogando com os 3 zagueiros. Então, se a galera quer ter a parte mais racional do jogo como algo meio deixado de lado que a gente se apegue à surprestição positiva. Enfim, vai ser um jogo difícil, todo mundo sabe disso. Se proteger bem, sair rápido, ver se algum contra-ataque encaixa, tentar levar o jogo para a Baixada, porque na Baixada todo mundo sabe como as coisas, elas naturalmente são diferentes, meu povo. Valeu? Tamo junto, serais. Forte abraço. Forte abraço.